Tem um homem apaixonado por aí, solto por aí, louco de amor Tem um homem apaixonado por aí, solto por aí, louco de amor Oi, raqueira é uma apaixonada do meu Brasil, vem com carro rei Oi, mulher que maltrata Tem um homem apaixonado também chora, é cachaça com limão, uísque toda hora, ninguém consola Ele trocou sua mulher por uma rapariga, destruiu a sua vida por uma bandida Quem perdeu que chora, e agora, tá sofrendo Tá procurando pelo mundo aí afora Tem um homem apaixonado por aí, solto por aí, louco de amor Tem um homem apaixonado por aí, solto por aí, louco de amor Oi, mulher, mas assim não que o cantor se apaixona Maldada trem E aí, com carro rei Sei que o homem apaixonado também chora É cachaça com limão, é cachaça com limão, uísque toda hora, ninguém consola Ele trocou sua mulher por uma rapariga, destruiu a sua vida por uma bandida Quem perdeu que chora, quem perdeu que chora, e agora, tá sofrendo Tá procurando pelo mundo aí afora Tem um homem apaixonado por aí, solto por aí, louco de amor Tem um homem apaixonado por aí, solto por aí, louco de amor Música 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 Música